O aplicativo Agora é Lei no Paraná tem informações detalhadas de mais de 200 leis estaduais que defendem o consumidor. Várias delas sobre direitos dos cadeirantes. Vamos falar hoje de uma de autoria do deputado Alexandre Cury. A lei estadual obriga lojas centrais e shopping centers de todo o Paraná a disponibilizar em cadeira de rodas para idosos com mais de 60 anos e portadores de necessidades especiais. É o caso deste shopping center de Curitiba, o Polo Shop. Desde que há essa conscientização da população, e acho que foi a partir da lei que isso começou, hoje já ninguém mais discute que tem que ter acessibilidade e facilidade para isso. Então a gente procurou um local onde é o maior número de acesso de pessoas no shopping que é na Praça de Alimentação e a gente pôs externamente. Antigamente ficava na nossa administração, as pessoas tinham que se deslocar até lá para procurar isso. Três cadeiras de rodas estão numa das entradas do shopping. E esse afiso está bem visível ao consumidor. Também há rampas internas e externas para a acessibilidade dos cadeirantes. Muito interessante ter para eles poderem vir, passear, se divertir no shopping, que sem a cadeira fica mais difícil. É uma lei que beneficia a pessoa e a acessibilidade. A Sônia gostou muito do aplicativo desenvolvido pela Assembleia Legislativa. É muito fácil, acho que celular todo mundo tem, principalmente pelo celular que você pode procurar, saber. É muito necessário, acho que isso vai trazer o povo para o shopping que tem a cadeira. Vai divulgar o aplicativo Agora a Lei no Paraná? Vou divulgar, vou divulgar o aplicativo Agora a Lei no Paraná. Ivan, um dos sócios do shopping, também elogiou a iniciativa do Legislativo Paranaense. Realmente são 200 leis, não é fácil, nós como empresários temos sempre que cumprir leis, mas desde que seja para o bem da população, para o bem do nosso consumidor, o que nós queremos é que o nosso consumidor se sinta bem, então vamos trabalhar dentro da lei. Baixe você também o aplicativo Agora a Lei no Paraná. Seus direitos na palma da mão. A Lei no Paraná